O que é pessoal? Estamos aqui mais um pouco mais, entramos um dentro, onde tem tipo umas coisas mais boas, elegâncias. Coisas muito elegantes. O brinco, muitos queriam conhecer qual é o preço do brinco. Aí já custa o preço do brinco, são 50.000 reais. Cada tecido assim, pares, 50.000 reais. Os brincos, 50.000 reais. Tem muito, tem brinco, tem colares, de ouro também, tipo, feito de arte também. Tem pegas, digamos, é pega, digamos, pega de cabelo ou gancho, gancho mesmo, são ganchos, ganchos bonitos, elegantes, e pulseiras, colares também. Prêmios bonitos, colares bonitos. Inossoronte, tem um inossoronte festo também, também isso aqui, um inossoronte. Um inossoronte muito grande. Inossoronte 19.000. Já 19.000, o inossoronte. Temos os leões, os dons da selva, os reis da selva, digamos isso. São reis da selva, reis da selva, os leões. Os leões estão aí. Girafa. A girafa. A girafa. Aí, com esta girafa. Sapo. Um sapo. Feito da minha escultura. O sapo. É com sapo. Por outro lado, temos que encontrar as esculturas africanas, digamos, as esculturas africanas, como nós mostramos de lá. Está aí a costa, as esculturas africanas. Temos mais, bem, o que mais vai encontrar, o que mais vai encontrar são esses sentidos que estão aqui. a onda de escultura muito mais. Como que estás encontrando, como estás a ver, muita escultura muito bonita mesmo. Bonita, muita elegância. Muita elegância. Temos uma parte aqui também, como metade do corpo. Metade do corpo, digamos isso dois. Céus, né? Para baixo. Para barriga. É isso, barriga. É uma coisa parecida, esse para barriga. Sexto para barriga. 350 metade também. 350 metade também. 350 metade. Tu vais poder, 250 metade, tu vais encontrar. 350 metade. Vai encontrar também, temos batuque. Tem batuque. Tem batuque. Tem muito mais de batuque, está cá. batuque. Tem um toque, tipo, é um toque muito especial. Tem grande, tem mais pequeno. Tem muita arte que está aqui, mas quando temos aqui, é gavetas. Aquelas do quarto. Cozinha de cabeceira. Aquela cozinha de cabeceira, como está a ver aqui. É fantástico. Podemos abrir aqui, abrir aqui. Podemos guardar a camisa, roupa e sapatos, se puder. Nós. Tem as artes. Mungungo. Mungungo, digamos, tipo, são coisas muito mais tradicionais. de Pemba, né? Cabo Delgado. Mungungo. Então, esses são os sonhos do Mungungo. Esse é o Jesus. Então, pregado, Jesus. Tipo, é a escultura de Jesus. Está a ver? Ele pregado aí, assim. É Jesus, está a ver? É cruz, né? É o quê? Uma cruz. Sem imitar. Não sou o Pato Donald. Está aqui uma guitarra tradicional para aqueles de capoeira, do Brasil. Eu sou cantor, então posso tocar um toque muito especial. Vou cantar aqui um bocadinho, sobre eles, assim. Cantar um bocadinho, assim. Está aqui. Tem os rostos. O rosto, está aí, já costa o rosto. Tem muita arte de Jesus. Aqueles que estiveram ao lado dele, estavam crucificados, né? Estão aí. E todos esses que estavam ao lado deles, estavam crucificados, tem também, tem umas máscaras tradicionais, tradicionais, nós africanos, também essas máscaras tradicionais, pois nós dizemos que tem muitos, a saída de Jesus que eles já puseram ao lado, porque assim, nessa família real da elegância da África mesmo, da família real da África, tem tubarões também, peixes, peixe-espada, outros por aí, peixe-espada. Ei pessoal, estamos aqui numa galeria de artes, na cidade de Mampula, para quem quer conhecer essas obras aqui, é só vir aqui visitar, na verdade, com a beleza que existe aqui, com as obras que existem aqui neste sítio, verdade, é impossível você chegar aqui e não comprar nada, porque são obras muito brilhantes e muito bonitas, e bonitas mesmo pra valer, com boa carência, e muita coisa boa tem, não para homem, não só mulher, porque mostramos brincos e tal, não, tem muita coisa bonita para mulher, homem, feminino, masculino, digamos isso aí, e são coisas unissexas. É verdade, venham visitar este local, porque aqui é impossível sair, chegar e sair sem nenhum objeto. É impossível chegar e sair com mãos de abanagem, então nós também temos que procurar pelo menos uma coisa, oferecer um dinheirinho aí para o pessoal que nos forneceu este espaço, porque eles estão a trabalhar, é trabalho deles, e tal, nós viemos interromper um pouco o trabalho deles e tal, temos que agradecer. Uma família meio relevante, família meio relevante, família meio relevante, a entrada, tipo quando eles entraram para o museu, vai ver assim, aquela entrada que não, mas também não tivemos parado, é assim, ela é assim, aqui nós juntamos, que foi o desenho de lá dentro, foi o desenho de lá dentro, que a gente usou. A pessoa disse que tem muitas máscaras, tem muita escultura de Jesus quando estava ali, com a escada, com a escada, com a escada, tem muita coisa aqui, muita coisa, muita coisa bonita, que contém com isso. Temos, temos machado, estrela, garfo, machado, estrela, garfo também, como estão a ver aqui, esse é o machado, estrela, tem uma girafa muito bonita ao lado também, vou mostrar uma girafa que está aí assim, que é ao lado de uma girafa clara, tem uma girafa clara, tem outra girafa clara ao lado também, Temos os bancos tradicionais, digamos isso, bancos tradicionais, bancos tradicionais, temos a marimba, a marimba em si. Piano tradicional, não é? Não, não é muito piano, tipo, aquele habitual que muitos conhecem, não é? Sim, o piano é tradicional. É porque não temos o tracheiro de tocar ele, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. com muita inteligência